E aí, incríveis! Sejam índios aqui a mais um vídeo aqui do canal! Eu sou o Criative e esse é o canal do Criative Gamer! Sou tô aqui com o Amigo Tênis! Uhul! Tá, incríveis! Sejam índios aqui a mais um vídeo aqui do canal! Hoje eu tô aqui com o Rian, né? Né! Com certeza! Beleza, a gente vai jogar o jogo do Marretum de novo da besta, filha! A gente já tá pro, mano! Eu mesmo ali já tô nível 6! Eu já aprendi um pouco! Eu já tô decorando um pouco dos mapas! Que isso daqui é um mapa clássico, padrão mesmo, o melhor, na minha opinião! E olha isso daqui que eu descobri recentemente! Tem esse mini parkour aqui! Acho que a maioria das pessoas já sabe! Mas só por curiosidade mesmo! Aí tu vai escalando aqui uma árvore vermelha! Foi aleatório mesmo! Beleza, vai começar a partida! Ah, mano! Eu sou a besta já! Tô sentindo em plano que eu sou analfaí! Então eu não sei como funciona o Nato! Tá! Mas sabe uma curiosidade em easter egg? Até esperar o que o Rian entrar no jogo! Que incríveis, né? O Rian aqui, ó! É! Mano, aqui eu tenho uma easter egg atrás da casa! Porque se você só vir aqui atrás, fica rastejando! Aí você vira pra esquerda, vira pra direita, vira pra esquerda de novo! Mais uma esquerda! E são várias esquerdas! Por isso que se chama besta esquerda quando a besta sai do jogo! Ai, ai, mano! E aí, ó! Aqui, ó! Tem tipo uns mapas, algumas coisas! Quero mostrar isso pra um amigo meu! Acho que só eu sei disso daqui! Pelo menos entre eu e os meus amigos, né? E eles não sabiam! Nem o Rian, nem o gato mesmo! O gato fofinho! Porque ele não sabia dessas coisas! Não! Tem umas coisas! É, com certeza! Pra você sair, é até bem simples, né? Isso é meio complicado! Aí, ó! Você cai doido! Sinceramente, é difícil até você conseguir passar daquela parte ali! O Rian, maluco! Você é doido! Ô, louco, bicho! Vim com tudo já! E, mano! Realmente, assim, não tem, tipo, é... Tantos easter eggs, assim! Tem bastante easter eggs aqui! Só no lobby do jogo! Eu queria que até... Vou comprar junto com vocês! Eu vou vir aqui na loja! E vou comprar um desses daqui! Raro! Eu vou comprar! Vamos ver o que vem! Que eu tinha o suficiente! Eu esperei aqui pra vir com vocês! Vem um que... Que seja legal! Combina comigo! Que eu gosto! Ah, eu que vou parar! Refletivo! É! 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 Até que é bonito! Vamos equipar ele aqui! É até que é legal! Calma aí! É pedras! Eu não sei pra que serve isso! Acho que é pro... Eu não sei! É pras pessoas! Mas é isso! Bora pra partida! Tô indo, amigo! Tá, beleza! Eu vou escolher esse mapa aqui que ele é o melhor! Ele é de Halloween! Eu gosto pra caramba dele! Beleza! Eu sou um sobrevivente! E você é o que, Rian? Sobrefeite! Também? Beleza! Então, ótimo! Ah, só não sei! Olha, mano! Eu já nasço perto de uma incubadora! Você é doido, mano! Ah, não, moleque! Eu vou tentar escapar dessa casa! Que escape agora! Tipo, meu Deus! Eu vou ficar com essas incubadoras aqui! Uma biblioteca! E boa! Já encontrei aqui até mais um PC! Não tô com bug do shift lock lá ativado! Pelo menos, né? Finalmente! Vai ser melhor que a nossa gegatina! Legal! Espero que a besta já não chegue aqui logo, né? Opa! Eita! Quase errei aqui! Senão o marretão, ó! Vai vir com tudo! Você é doido, mano? PC de 1900 bolinhas! Olha! Os PC de tubo! Antigaço! Na época de 2000! Hehehe, mano! Hehehe! Esse PC é antigaço, doido! Eu vou lá tentar salvar a pessoa! Vamos lá! Vem! Ih! Congelaram a pessoa! Vai vir a lançar do jogo! Então... É! Acho que ela foi congelada! Acho não! Tenho certeza! Aqui já tem uma saída do jogo! Se a gente caso precisar, né? Ah! Então bora! Vamos aqui! A gente vai... Eu não sei! Esse daqui era o mapa do Halloween! Se eu não me engano! Mas vamos contar com o mapa novo! Eu não sei nem os quais! São alguns novos aí que chegaram! Mas interessante, né mano? Olha o marretão lá do outro lado dele! Já tá pronto! Já vim aqui me pegar! Mano! Estamos seguindo um cara! Que eu acho que ele é bem pró! Ele sabe até onde ficam os lugares! E onde ficam os PCs! Então a gente vai ajudar ele! E a gente até escapou! Eu sabia realmente! Eu até escapei de brelar! Um abesto! Um marretão! Ele nem sabe onde a gente tá agora! A gente ferrou com ele! Porque ele nem sabe! Pra onde vocês estão? Caramba! Você não tava seguindo a gente? Eita! O marretão tá te pegando, Rian! Meu Deus! Congelaram o Rian! Eu vou tentar te ajudar, meu amigo! Beleza! Hackeia esses computadores! Eu não sei nem como é que hackeia eles! Sério mesmo! Você é doido? Seu computador é tão antigo! Que a programação dele nem é tão boa assim! Vamos em busca aí atrás de salvar o Rian! Nossa amiga aqui doido! Vamos lá! Nossa senhora! Vai ser complicado! Ele tá campeirando aí, Rian! Não! Ah! Então tá... Tá... Vai ser meio de boa! Só que o problema é... Como é que eu chegar lá no segundo andar? Sem passar por aqui tem chance de eu ser visto! Então a gente vai ter que tomar muito cuidado mesmo! Mano! Cadê o segundo andar aqui? Aí o amigo me ajudou! Ajudou? Beleza! Bora! Eu vou ficar aqui escondido! Ah! Agora que encontro a escada, né? Eu sou muito lerdo, cara! Ah! Mano! Toma a lapada aqui do cara! Nossa senhora! Vai me levar! Não! O carinha ali! Ele vai me ajudar! Isso, cara! Valeu! Nossa senhora! É umas coisas tudo estranhas! Olha lá! Ele não pode! O Rian tá ali fazendo computador! Você é ruim, Rian! Errando todo o meu filho! Eita! Eu fui... Meu Deus! Me ajuda, amigo! Vai, vai, vai! Ei, Rian! Vamos nos ajudar! Meu senhor! Aqui! Boa, Rian! Vai! Agora a gente vai ter que fugir! Muito lindo! Caramba! Se ele congelar o outro cara, a gente vai ter que ajudar ele! Você sabe disso, né? Eu sei! A gente nem terminou os computadores ali de hackear eles! Não terminou! É verdade! Vai ser complicado agora! Até a gente achar de novo! Vai ter o computador do outro lado aí! Será que a gente arrisca? Ele ali do outro lado? Ah, mano! Vamos tentar ajudar ele, Rian! Olha! Ele saiu! Vamos! GG! Aqui! Manda o Dibro os caras! Você é doido! Mano! Vaza! Corre! Rian! Ele te pegou aí! Não pegou não! Então foge! Foge! Espero que outro carinha lá que ele é muito bom e ele pode ajudar! A gente não tenha sido pego! Começar a perceber que esse cara não é tão bom assim não, mano! Toda hora ele é pego! Você é doido, moleque! Olha lá! Não é possível isso não! Tô começando a perceber que esse cara é muito hacker também, doido! O hacker não, campe! Confundi as coisas é tudo! Nossa senhora! Cadê os outros PC que a gente não encontra? Você não conseguiu terminar, não, Rian? Não! De novo ali, ó! Não me engano! Não me engano! De novo, mano! Esse daqui foi capturado! Isso não é possível, não! Você... Não, não, não! Nossa, eu não vou deixar ele me pegar, não! Vai, 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 vai! Não, não, não! O cara me arrastou como se eu fosse um animal, doido! Que isso aí eu sou gente maluca! Ele capturou o Rian, doido! Vou tentar ajudar ele! Não, vou te ajudar! Ah, Rian! Meu Deus! O Rian me salvou! Aí ele... Nossa, mano! A gente vai ser... Ah, ferrou pra gente! É, o cara é muito hacker, vai vencer, infelizmente! Aqui, aqui, aqui! Que eu vou me soltar, mano! Vou tentar driblar esse cara o máximo possível que der! Sério! Fecha ali a porta! Você é doido, mano! Olha lá, olha lá, olha lá o cara, mano! Fecha essa droga de porta aqui! Ah, mano! Vai ser muito difícil! Muito chato mesmo tentar escapar desse cara! Olha, driblando ele o máximo possível que deu! Agora é só escapar! Ok, Rian! Você é sobrevivente ou besta? Ah, não sei! Não sei! Tá, beleza! Nossa, esse menino não sabe o que que ele é! Última parte do Rian até... Eu sou perfeito! O Rian até sacrificou pra me salvar! Tá bom, né? Eu só não sei onde eu vou encontrar o Rian! Então, gente, o Rian sacrificou! O cara foi tão camper que ele camperou no último computador! Sim! Eu consegui sobreviver! Mas escapar não! Ai, tão marido tão doido! My good! É o Rian! Ah, mentiroso! Não! Por não ser quanto é essa que não é ela! Eu sério! Eu não sei como... Só que ele disse que... Então, eu não sei o que isso é nenhuma! Mano do céu! Vamos assim! O menino enganou! Tá, né? Vou tentar encontrar os outros PC agora! Ah! Aqui, ó! Ih! O Rian perto! A menina ali aqui, ó! Que vem me ajudar pra hackear, minha filha! Mano do céu! A gente já tá... Ah, não! Safado! Seu bosta, mano! Ah, não! 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 O que mais interessante desse jogo é que o Rian é tão camper que o menino quase me achou tão duido! Vai! Mano, quase que ele me pegou! Eu vou escapar mesmo, filho! O cara aqui... Ah, o camper da última partida! O boneco todo estranho, esquisito, torto, doido! Eu dei uns lag ali que o Rian conseguiu me achar, mas, mano... O boneco tá ruim, viu? Bebeu, mas ele tá bêbado, filho! Cheirou coisa estranha! Mano, os caras me ajudaram aqui, eu vou tentar escapar... Ah, mano, eles vão pegar outro carinha ali! Será que já terminaram de hackear esse computador? Que aí eu já vou salvar os caras... É, já terminaram... Então vamos pra outro! Ah, eu tô um PC só, tô aqui explorando esse mapa, né? Porque a besta, o marretão lá, que é o Rian, vai vir atrás da gente e daqui a pouco vai tentar nos matar, né? Beleza, vamos abrir essa porta aqui pra ver se a gente encontra algo... Humildades à parte! Sim! Ah, lá, vai nos deixar escapar! Corre, mano! GG! Pelo menos esse daqui eu consegui escapar! Escape! Mas então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado e amado aqui! Deu ser mais uma gameplay engraçada aqui, dessa vez aqui com o meu amigo Rian, né? Né? Tá, então beleza! Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, então foi GG pra nós! Então é isso, fui! Fala pra vocês, incríveis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau.